Eu Estou Sofrendo Venho pedir-te, por favor, te implorando Volta, querido, pois não sei viver sem ti Meus dias perdem o brilho e a vida é triste Por Deus te peço, pensa um pouco, volta para mim Sabes que te amo, que te quero e que te adoro Pensa em ti, sofro e choro por não me creres a teu lado Como é de grato fazer sofrer quem te adora Volta e vem curar agora um coração desolado Sabes que te amo, que te quero e que te adoro Pensa em ti, sofro e choro hora a hora, noite e dia Não compreendo, por favor, volta, meu querido Vem secar as minhas lágrimas e vem dar brilho aos meus dias Venho pedir-te, por favor, te implorando Volta, querido, pois não sei viver sem ti Meus dias perdem o brilho e a vida é triste Por Deus te peço, pensa um pouco, volta para mim Sabes que te amo, que te quero e que te adoro Pensa em ti, sofro e choro por não me creres a teu lado Como é de grato fazer sofrer quem te adora Volta e vem curar agora um coração desolado Sabes que te amo, que te quero e que te adoro Pensa em ti, sofro e choro hora a hora, noite e dia Não compreendo, por favor, volta, meu querido Vem secar as minhas lágrimas e vem dar brilho aos meus dias Sabes que te amo, que te quero e que te adoro Vem secar as minhas lágrimas e vem dar brilho aos meus dias